Esse estava lançado, mas olha só, quarto vermelho, LIGHTS. Bonito não? A gente pode... Olha aqui ó, tem aqui o SEX TIME também. Tem a opção aqui ó, SEX TIME. Gente, este é o quarto vermelho. Temos uns X pra esticar, aqui ó. Pra esticar os braços, sabe? Esse quarto é de... É um quarto de alongamento, de yoga. A parede é acolchoada, porque né, yoga às vezes você se encosta na parede. Um jogador na parede. Temos uma caminha aqui que inclusive é muito boa. Temos uma lareira. E olha o que tem aqui também ó. Olha pro teto. A gente é tudo espelhado no teto, do lado. É um quarto muito bom pra dormir. Aqui pra você botar uns... Um negócio de yoga, né? Ó. Isso aqui é tudo pra você prender nesse sofá, né? Pra você se alongar. Aí dá pra mudar as posições desse sofá. Dá pra tirar isso, colocar isso. Dá pra fazer um monte de loucura nesse sofá relacionado a yoga. E tem isso aqui no teto também. Que dá pra prender assim no teto. Dá pra fazer muita coisa de prender uma pessoa no teto. Acho que não tem mais nada pra mostrar aqui da casa. Obrigado quem assistiu. Espero que isso, de certa forma, motive alguém. Principalmente esse quartinho vermelho pra você se alongar no yoga. É... Tava todo mundo pedindo pra eu fazer esse tour. Fiz o tourzinho. Tamo junto. Se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram. E... Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.